Olá pessoal, eu vou mostrar uma coisa aqui que é extremamente importante pra gente Eu tinha feito aqui junto com vocês um decodificador, né, que recebe dois bits e decodifica Eu vou ensinar uma coisa que é pegar um determinado circuito e utilizar ele como uma caixa preta dentro de um circuito maior Isso aí é importante, é um sub-circuito, isso é importante principalmente quando vocês forem fazer coisas maiores Quando vocês estiverem construindo projetos maiores, é a utilização de sub-circuitos, circuitos internos Então esse é o nosso decodificador, né, tem o Enembo aqui Eu posso colocar 0, 0, vem o primeiro, 0, 1, vem o segundo, 1, 0, vem o terceiro e 1, ele dá verdadeiro no quarto Então é isso que esse circuito faz Eu vou transformar esse circuito em uma caixa preta, em um circuito caixa preta Que ele pode ser utilizado várias vezes, tá, então vamos lá Eu venho aqui em projeto, acrescentar circuito, tá, projeto, acrescentar circuito Eu chamo o nome desse circuito de decode 2 bits Tá, deu um nome pro meu circuito, decode 2 bits E eu vou jogar esse circuito aqui como se fosse um sub-circuito Dá um ctrl-c, joga aqui dentro, dá um ctrl-v, tá legal Então tá aqui o meu circuito, que é o decodificador de 2 bits Tá funcionando bonitinho Como que ele parece? Pra eu ver a aparência dele Eu tenho que vir aqui, ó Ele tem 3 bits de entrada Tem 4 bits de saída E ele se chama decodificador de 2 bits Tá Não tá muito bom ainda Eu vou colocar labels aqui, né, vou chamar esse label Do bit 0 A 0 Vou chamar esse label De A1 E vou chamar esse label de enable Aí fica mais fácil de eu utilizar E aqui vai ser Vou colocar um label Rótulo D0, bit 0 Aí aqui vai ser a saída 1 D1 Saída 2 D2 Saída 3 D3 Pronto, é o que eu precisava Agora que eu fiz esse meu decodificador de 2 bits Eu posso pegar esse decodificador de 2 bits E usar como se fosse uma caixa preta Tá, posso utilizar no formato de caixa preta Como é que eu faço Deixa eu apagar aqui algumas coisas que estão me atrapalhando Então eu tenho aqui os meus A0, A1 e A2 Deixa eu dar uma apagadinha aqui Eu tenho o meu decodificador de 2 bits É um circuito e eu vou colocar um circuito dentro do outro Eu arrasto Eu pego ele aqui, ó E jogo ele pra cá Ó, joguei pra cá Ele tem esse formato Tá, A0 Deixa eu só dar uma ajustadinha aqui Deixa eu tirar essa linha que tá me atrapalhando A0 A1 A0 A1 E aí eu vou colocar aqui Posição Leste, né Pra ficar mais fácil Posição Aqui Esse aqui sai pro leste Esse outro aqui Sai pro leste também A0, A1 sai pro leste Um lixinho aqui A gente vai aprendendo a usar o programa também Mas é basicamente isso aqui A0, A1 E o Enable Ou Enable Posição Leste Todo mundo posição Leste Aí eu faço as conexões Aqui vem pra cá Você solta e continua aqui A1 Vem pra cá E o A0 vem pra cá E a saída é D0 Tá D1 D2 Aqui E D3 Então eu tô usando um circuito Eu podia usar vários, né O Enable tá aceso Aí eu posso usar o meu circuito Dentro de um circuito maior Selecionou 1 e 1 D3 1 e 0 É 2 0, 0 0, 1 Então eu fiz o meu decodificador de 2 bits E tô usando ele dentro E tô usando ele dentro aqui Pessoal, então como eu falei aqui Eu posso criar um circuito Dentro de outro circuito Então tô aqui Chamei ele de decodificador de 2 bits Eu posso eventualmente mudar o formato dele Eu tenho ferramentas pra alterar o desenho dele Posso fazer um outro desenho Não que eu seja um bom desenhista Mas eu posso, tá? Não, não tá ficando bom esse desenho, não Deixa eu ver se eu consigo É, não sou... Deixa eu tentar Aqui Então eu tenho a possibilidade De eu fazer um desenho Pro meu circuito, né? Mas de acordo com aquilo que eu tô querendo representar Então eu posso fazer um desenho Aqui Aqui Posso mexer E agora o meu sub-circuito tem um outro formato Diferente Tá? Ficou bom? Vamos ver lá A hora que eu abri o main Ó, ficou Quer dizer Você pode fazer um... Um desenho Mais interessante Pode colocar um nome Nele, né? Você tem... Tem várias opções Aí de colocar Um textozinho É o meu... É o meu... Deixa eu pensar aqui É o meu super-circuito X, Y, Z Esse é o meu circuito Esse é o meu circuito Esse dá um nomezinho pra ele aqui Você pode mexer nele Mexer nisso aqui E colocar Tá? E aí quando você for usar lá no main Ó Aí aparece Alguma coisa Você pode brincar Você pode brincar com isso Mas é importantíssimo Que você saiba Criar um circuito E usar um circuito Dentro de outro circuito Tá? O uso de sub-circuitos Vai facilitar e muito Porque senão Seu código vai ficar Enorme E você vai ficar perdido O correto é fazer partes pequenas E encaixar partes pequenas Pra fazer partes mais Elaboradas Tá? Então essa aqui foi a dica O uso de sub-circuitos